Fala terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma aula de Química B, 21 e 22, que vai estar lá na postura de vocês na página 264 e no livro-texto a partir da 97. Iremos comentar aqui sobre polímeros de adição, estamos fechando aí o nosso conteúdo e posteriormente iremos falar sobre polímeros de condensação e vamos encerrar nessa parte, nessa postura, beleza? Então vamos lá, polímeros, o que é um polímero? Então, do grego poli, muito, meros quer dizer o que? Partes. Então, são compostos de moléculas grandes, formadas por moléculas, pequenas moléculas, monômeros, nós vamos chamar de monômeros. Então, polímeros são compostos de moléculas muito grandes, formadas pela repetição de uma unidade molecular pequena, que nós vamos chamar de monômero, né? Então, esse polímero pode ser um material orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, que vai possuir alto peso molecular e a estrutura vai consistir nessa repetição, né? Essas unidades repetitivas, né? De pequenas unidades, que são os monômeros. Que, exemplificando, nós temos aqui, olha, por exemplo, o etileno, né? Que é um monômero. Quando rompe essa ligação pi, ele vai se unindo, esses monômeros, grande quantidade de monômeros, formando aí o polietileno. Nessa macromolécula. Daí, nós temos, né? Ou chamamos esses polímeros, né? De, devido ao seu tamanho da molécula, nós vamos chamar de macromolécula. A reação que produz um polímero é chamada de reação de polimerização. E, nessa reação, né? A molécula inicial, que é o monômero, vai se unindo, né? E dando origem a outros, né? Por exemplo, o dímero, o trímero, o tetrâmero e o polímero. Então, tá aqui uma, se uniu, formou o dímero, mais outra o trímero, mais outro o tetrâmero e, assim sucessivamente, vai formar o polímero. Então, a molécula é grande, vou chamar de macromolécula. A reação que produz um polímero é a polimerização e ela vai se unindo nessas pequenas unidades, né? Até chegar ao polímero. Daí, esses polímeros, eles podem ser classificados de acordo com o processo de preparação, de estrutura e de ocorrência. Vamos ver aqui a classificação quanto ao processo de preparação. Então, ele pode ser o quê? Polímero de adição, né? Que, adição, como nós já vimos, né? Reações de adição. Então, vai ser somando, né? Essas pequenas unidades, né? São polímeros cujos monômeros são idênticos, né? São idênticos. Por exemplo, aqui o ponetileno. Então, está aqui, olha, o monômero e aqui a formação do polímero. Então, quanto ao processo de preparação, pode ser polímero de adição, pode ser também chamado ou classificado como copolímeros. Que aqui, esses polímeros, os monômeros vão ser diferentes. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho o estireno e tenho aqui o 1,4-butadieno, ou buta-1,4-dieno. Que vai formar essa estrutura aqui do polímero Buna-S. Então, os copolímeros são polímeros cujos monômeros serão diferentes. Daí, nós temos os polímeros de condensação, que é o que vai ser estudado na próxima aula, que nós estamos só classificando. Então, os polímeros de condensação são polímeros cuja formação se dá pela retirada de moléculas de pequena massa molecular. Por exemplo, aqui eu tenho o fenol, o formaldeído. Então, o que é que vai acontecer aqui, olha, vai ser retirado, quando eles se unirem, né, essas moléculas, vai ser retirado, olha, o hidrogênio, hidrogênio da outra molécula e o oxigênio. Então, vai ser retirado a água e formando aqui o polifenol, né, a baquelite. Então, condensação, formação se dá com a retirada de moléculas de pequena massa molecular. Então, quanto à preparação, nós temos os polímeros de adição, copolímeros e polímeros de condensação. E quanto à estrutura, nós temos aqui, olha, os polímeros termoplásticos, né, que são polímeros filiformes, né, são finos, né, sendo moldáveis com a variação da temperatura. Possui massa molar elevada e o principal deles é o polietileno. Eles devem ser reciclados, né, como nós sabemos. Esses, né, são conhecidos também como os plásticos, né, esses polímeros de uma forma geral. Eles devem ser reciclados, pois não são decompostos com facilidade, né, pela natureza. E, consequentemente, vai gerar acúmulo, né, poluição. Então, termoplásticos. E também quanto à estrutura, eu tenho os termofixos, que aqui nós vamos ter polímeros tridimensionais, né. Aqui nós vamos ter uma resistência em relação às variações térmicas e estes irão possuir massa molar baixa. Um exemplo, temos aqui a resina epóxi, né, que é conhecida como dura epóxi, e material de bolas de bilhar, entre outros. Então, quanto à estrutura, nós temos termoplásticos e termofixos. E, quanto à ocorrência, ele pode ser natural, né, são aqueles com existência na natureza, como a celulose, o algodão, o amida, o anticardeio, a seda do bicho da seda. E temos também os polímeros sintéticos, né, que aqui são aqueles que vão ser produzidos artificialmente. Por exemplo, aqui o acrílico, o isopor, o teflon, o PVC e demais outros polímeros. Então, quanto à classificação de ocorrência, posso ter natural e sintéticos. E, agora, que é o objetivo da nossa aula de hoje, né, que está aí na apostila de vocês, Inicia aí com polímeros de adição, né, polímeros de adição, que, como nós podemos ver aqui, olha, o exemplo de uma corrente, né, uma corrente. E, essa corrente, né, fazendo aqui uma analogia, temos essas partes, né, esses pequenos círculos, né, semicírculos, Que, eles vão sendo unidos, né, são todos iguais e vão se unindo, formando a corrente. Então, sobre o polímero de adição, é o caso mais simples, em que o polímero é a soma de moléculas pequenas, né, Que nós vimos, são os monômeros, né, que é como se fossem monômeros. E, todos são iguais entre si, então, vai se unindo, formando uma longa cadeia, formada por essas unidades pequenas e repetitivas. Temos aqui, olha, o exemplo aqui do etileno, quebra aqui a ligação dupla, formando aqui, olha, o polietileno, beleza? Tá aqui, vamos comentar aqui sobre alguns tipos, né, alguns tipos de polímeros, mostrar a sua estrutura no decorrer dessa aula. Ela é bem simples, mas para o conhecimento, então, conhecimento a respeito desses polímeros que sofrem adição, né, São formados a partir da polimerização de adição. Então, o polietileno, então, o polietileno é o plástico mais utilizado atualmente, espécie que se presta a fabricação de objetos domésticos, de brinquedos, garrafas, filmes, dentre outros, né, as sacolas, aqui os frascos plásticos, né, tá aqui como nós já vimos, o etileno, foi o primeiro que nós começamos a observar, tá aqui o monômero, né, o etileno, na presença de catalisadores, a determinada pressão e temperatura, iremos ter aqui, ó, iremos observar aqui a formação do polietileno. Então, vejamos aqui, ó, quebra essa ligação dupla aqui, e essas moléculas vão se unindo, né, quebrando a ligação dupla e se unindo, formando aí essa longa cadeia, né. Daí nós temos o polipropileno, polipropileno, tá aqui a estrutura dele, olha, polipropileno, esse aqui vai ter alta resistência à tração, é utilizado na fabricação de para-choques, né, cordas, dentre outros. Então, da mesma forma aqui, olha, quebra a ligação dupla, né, quebra a ligação dupla, e essas unidades de propileno vão se unindo, formando um polímero chamado polipropileno. Então, beleza? Cloreto de polivinila, ou simplesmente o PVC, né, que a gente vê aí bastante no nosso dia a dia, cloreto de polivinila, é usado na fabricação de tubos, né, de canos, né, para encanamento, sapatos plásticos, fios, para embalagem. Então, tá aqui o, que ele dá filme de PVC, né, então, cloreto de polivinila, tá aqui a siglazinha, PVC. Olha a estrutura dele, tá aqui, ó, cloreto, tá aqui a presença do cloro, e aqui, olha, o vinil, né, o vinil. Então, também dá para os catalisadores, pressão, temperatura. Então, rompe a ligação e essas unidades se ligam uma a outra, dessas unidades iguais se ligam uma a outra. Então, formando aqui, ó, o polímero, o cloreto de polivinila, ou simplesmente PVC. Daí, nós temos aqui o polipolistireno, né, que é utilizado na fabricação de pratos, xícaras, né, e quando essas substâncias são aquecidas, produzem gases, né, incha, dando origem ao isopor, né, o polistireno, dando origem aí ao isopor, que é extremamente leve, e também é utilizado como isolante térmico, né, aquelas caixas lá de isopor, que a gente utiliza para transportar alguma coisa para manter a temperatura, né. Então, tá aqui, olha, o estireno, tá aqui o estireno, a presença desse grupo aromático aqui, ligado ao grupo vinil, formando aqui, olha, o polistireno. Então, observe que todos aqui, olha, eles têm o grupo etileno, né, ou vinil, né, e ocorre sempre a quebra da ligação dupla, e essas unidades, a mesma unidade vai se ligando, formando esse polímero. Olha aqui, o poliacetato de vinila, PVA, né, poliacetato de vinila, que esse vai ser usado em gomas de mascara, né, lá, os chicletes, tintas, adesivos, e a sua estrutura está aqui, olha, observem que eu tenho aqui o acetato de vinila, se eu observar esse bem aqui, olha, eu tenho aqui um, uma formação desse grupo aqui, um extra, né, ligado ao vinil. Então, quebrou a ligação dupla e forma aqui o poliacetato de vinila, né, o meu polímero, o poliacetato de vinila. E o teflon, né, que é, o teflon possui alta resistência, né, está presente no nosso dia a dia, né, lá nas frigideiras, nas panelas, aquelas panelas lá, principalmente aquelas panelas que, é, não gruda o alimento, né, tem baixa aderência, né, baixo coeficiente de atrito, é um bom isolante térmico, e é utilizado em vários equipamentos químicos. Então, está aqui, olha, o tetrafluetileno, vai ser catalisado, formando aqui, olha, o teflon, né, formando aqui o polímero teflon. Então, todos esses que nós vimos, né, até agora, esses polímeros, eles são chamados de polímeros vinílicos, né, porque todos vão apresentar o quê, olha, como eu faço, vinha citando anteriormente, o grupo vinila, e vai variar apenas nas ramificações presentes, olha aqui, ó, propileno, está aqui, olha, CH3, o PVC, olha aqui, ó, o cloro, e o poliestireno, o grupo aromático, todos eles, olha, possuem essa parte em comum. A parte variável vai ser somente, o quê? Esta parte ramificada. Então, por isso que eles são chamados polímeros vinílicos, porque todos apresentam o grupo, né, vinil, né, ou grupo vinila. A gente estudou lá no início da química orgânica, lá, quando estudamos grupos substituindo até os radicais, tinha lá o vinil, né. E, continuando aqui, temos aqui o polimetacrilato de metila, né, chamado, né, comercialmente de plexiglas ou lucite. É o vidro plástico, né, comum, que vai ser usado aí nos óculos, nos anúncios luminosos, e está aqui a estrutura dele, olha, metilacrilato de metila, né, metilacrilato de metila, é esta unidade, é, este monômero, que, ao romper aqui a ligação dupla, irá se unir a outras unidades, formando aqui o polimetacrilato de metila. Então, polimetacrilato, polimetacrilato, enganchando aqui, né, polimetacrilato de metila. Beleza? Então temos aí mais um polímero. E o poliacrilometrila, que, chamado, né, comercialmente de óvulo, dávulo, é a lã sintética, né, que vai ser utilizada aí, ó, em carpetes, com ração de móveis, bichos de pelúcia, tá, aqui é a acrilogitrila, né, meu monômero, formando aqui a poliacrilogitrila, né, que vai ser o meu polímero. E, esses dois últimos aqui que nós vimos, nós fomos observar, eles pertencem aos polímeros acrílicos, né, os seus monômeros vai derivar aqui do ácido acrílico, tá, que é a estrutura do ácido acrílico. Então, tanto aqui, ó, o metilacrilato de metila, é um éster metílico. E, acrilonitrila, é a nitrila correspondente ao ácido acrílico. Então, esses dois últimos aí, são chamados de polímeros acrílicos, tá, que é a estrutura do metilacrilato de metil. formando aqui o polimetacrilato de metila, e a acrilonitrila formando aí o poliacrilonitrila. Beleza? Então, os polímeros de adição, né, esses polímeros diênicos, né, por exemplo, o isopreno, ele vai se polimerizar de acordo com a seguinte equação. Então, tá aqui, ó, dois metilbutam três dieno, ou simplesmente isopreno, né, ó, diênicos, lembra dos dienos? Diênicos, porque apresentam duas ligações duplas. Então, tá aqui o meu monômero, que, na presença de um catalisador, pra essa temperatura, vai formar aqui o meu polímero, né, polímero diênico, no caso aqui, o poliisopreno. Daí, esse poliisopreno, ele é, ele tem exatamente a mesma estrutura da borracha natural, só que, na borracha natural, são mais reações, são mais complexas, porém, os químicos, né, conseguiram em laboratório, fazer aqui, realizar outras reações, né, por exemplo, do butan-3-dieno, formando o polibutadieno, o cloropreno, né, formando aqui o policloropreno, ou o neopreno, né, então, esses polímeros, são denominados polímeros diênicos, porque seus monômeros, tem a estrutura de um dieno conjugado. O que é um dieno conjugado? Lembra quando a gente estudou? É, quando eu tenho duplas e simples, alternadas. Então, todos, vão ter propriedades elásticas, semelhantes à da borracha natural, sendo, por esse motivo, denominado de borrachas sintéticas, ou elastômeros. E, com isso, nós temos aqui, para encerrar, o símbolo, né, que vai identificar, cada um desses polímeros, por exemplo, aqui é o PET, ó, polipetalato de etileno, né, ó, o símbolo dele, essas três setinhas aqui, formando esse triângulo, e, número 1. Se tiver aparecendo aquelas embalagens, né, número 2, PAD, então, ó, polietileno de alta densidade. Outro exemplo aqui, ó, PP, ó, o 5, aparecer esse símbolozinho aqui, eu trato assim de quê, polipropileno, né, e o 6, por exemplo aqui, PS, poliestireno. Então, aqui é a simbologia que vai vir representando, ou identificando, para você identificar qual polímero se trata, beleza? Então, fechamos aqui essa parte, né, essa meio teórica, mais da gente conhecer, né, identificar quais esses polímeros de adição, e, encerramos por aqui, muito obrigado, nos vemos na próxima aula, lá na live, para a gente responder alguns exercícios. Um abraço.